Menino, quando você vier aqui em Brasília, eu vou te levar lá. Tudo. Nossa, eu tô sem pneu. Ah, o quê? Oi, minha madrinha da criança. Oi, Tita. Não, meu Deus, tu vai roubar aqui a Pandora, Pandora! Minha filha! Minha filha, volta aqui, minha filha! Minha filha! Meu Deus! Socorro, socorro! Roubaram uma criança, socorro! Socorro! Gente, socorro! Alguém fez alguma coisa! Alacrela! Meu Deus, sua alada de sua Nazaré! Nazaré! Eu não tenho pneu, eu não tenho. Sua Nazaré! Minha, eu tava conversando com a tua filha. Sua Nazaré! Mãe, eu indo ainda. Sua Nazaré. Vou levar e não trago mais de volta. É, mulher, eu invado aquela grotcha. Não invado de nada, vai de grata? Não, eu já sou da família. Olha, já foi embora. Você é louca? Acho que eu sou dona da mecânica. Eita, mulher! Eu sou dona da mecânica.